Deixa eu chegar um pouco mais aqui na Irlanda, nosso dia a dia do imigrante aqui. Porque a gente tem a embaixada, que é isso, que o seu papel como embaixador é lidar com as relações internacionais. E a gente tem também o setor consular, que é um setor dentro da embaixada. E assim, como é que funciona isso? Porque eu vou falar dos problemas depois, mas vamos contar se é que serve, como é que funciona, como isso ajuda os brasileiros que moram aqui. Bem, eu antes de mais nada vou fazer uma propaganda para dizer que eu recomendo que vocês depois convidem o chefe do setor consular, que pode inclusive, se houver espaço para isso, responder perguntas assim bem pontuais. Eu tomo cuidado para não dizer bobagem, porque às vezes tem detalhes aí que eu não sei. Mas o fundamental é que, o que é o nosso papel? A primeira coisa que a gente faz é produzir documentos, isso é o mais importante. O brasileiro precisa revalidar seu passaporte para ele poder seguir vivendo aqui legalmente. Digamos, se ele não tem a nacionalidade aqui. Ele mantém vínculos com o Brasil, então ele precisa de procuração, atestados. Ele precisa providenciar declarações, ele quer abrir um negócio no Brasil, ele quer transferir dinheiro. Então, toda a embaixada, o setor consular é uma espécie de... Sabe aquele guichê, como é que é? Faz fácil? Ah, é o... Esqueci o nome agora. Poupa-tempo lá em São Paulo. Poupa-tempo, é o poupa-tempo. Então, o setor consular é um guichê do poupa-tempo. E que todos os guichês estão lá. Então, todos os problemas em que você, estando na Irlanda, precisa da interface, da burocracia, do papel, da documentação brasileira, este é o seu guichê. É um cartório, é uma polícia federal, é um... Você pode se casar, você pode resolver problemas, pode fazer quase tudo, você pode fazer no consulado. E o que você não puder fazer no consulado, o consulado vai te orientar ou vai tomar as providências para que você possa resolver. Então, quer dizer, ele é o guichê do poupa-tempo. Isso cobre, na verdade, tudo. Então, por exemplo, nascer um filho, é importante registrar na embaixada. Por quê? Você pode ou não ter planos de voltar proximamente para o Brasil. Mas ele ter a cidadania brasileira, isso vale trazer uma série de garantias para o futuro. Sobretudo em função de temas, interesses e relações que vai ter no Brasil. Parentes, herança, enfim. É essencial, né? Outra coisa, que a gente insiste muito, transferir o título eleitoral para votar. Eu gosto de citar, quando eu me alistei para o serviço militar, eu não estava muito afim de fazer, mas tinha um placar que dizia, serviço militar, antes um direito que um dever. Você pode até não concordar, mas em matéria de votação, certamente. Então, é importante que as pessoas exerçam o seu direito cidadão. A gente está dentro do prazo. Como é que está? Até começo de maio. Se eu não me engano, é 4 de maio, é o prazo para transferir título eleitoral. Não é uma coisa complicada. E a embaixada, o setor consular ou a telefonista, temos uma telefonista, né? Você pode entrar ou na página da embaixada, que tem tudo bem explicado, ou você pode, se você não quiser, não puder, não souber, liga para o telefone e lá as pessoas explicam. E aí você transfere o seu título e você vai poder votar aqui, nas eleições presidenciais. Seu título tem que estar regularizado lá no Brasil, né? Tem que estar justificado, aquela coisa. Aí tem uns detalhes. O fundamental é o seguinte, tem diferentes níveis de descumprimento. Você pode estar totalmente legalizado, você está com o título aqui regularizado e você vota. Você pode não ter votado justificado durante uma ou duas eleições. Aí você, com relativa facilidade, pode superar esse problema. Se tiver passado mais do que um certo tempo, que eu não vou aqui chutar, mas que é mais ou menos umas três ou quatro eleições, o seu título é cancelado. Aí você tem que começar do zero. Aí é um pouquinho mais trabalhoso. Mas tudo, tudo, resolvível. Se a pessoa quiser, tudo se resolve. Apenas eu quero insistir que não espere o seu título caducar. Não, só para relembrar, porque está chegando maio aí, então os brasileiros que moram aqui, para aí fazer essa regularização e transferência do título aqui, para poder votar para a presidente, que é esse ano também, né? Exatamente, exatamente. Eu tenho, nós a embaixada que tem feito um esforço, nós conseguimos dobrar o número de pessoas que transferiram o título para cá. Então já tivemos um resultado. Ainda é um número limitado, mas já é um avanço. Queremos que isso continue. E isso é importante, né? Claro, né? Outra coisa importante, eu falei antes da questão de censo, né? Nós aqui, no INIR, quando eu cheguei, fizemos um primeiro esforço de fazer o censo, né? Tudo via plataformas. Tivemos um resultado interessante, mas ainda longe do que nos permita projetar, estimar qual é a composição dos brasileiros. Nós agora temos uma oportunidade fantástica, que é o governo irlandês começou a distribuir esta semana formulários orientando para a participação do censo que eles estão fazendo. Esse censo é fundamental para eles, mas é fundamental para a embaixada, porque esse censo é que vai nos permitir atualizar, de uma forma bastante razoável, a presença brasileira. O último censo que eles fizeram foi em 2016. Em 2016, havia 20, eles calcularam 18 mil brasileiros. Eu estava, em 2011, eu lembro que teve um censo, eu estava aqui. E é muito, ou em 2011, 2012, não lembro. Mas é muito diferente o sistema do censo aqui também. É um formulário que eles te dão e você mesmo preenche. E não tem ninguém te perguntando nada, mas assim, você pode... É uma coisa tranquila. Enfim, primeiro, então, queria estimular as pessoas a preencher esse formulário, porque ele é importante para o governo irlandês e é muito importante para a embaixada e o setor consular, para, inclusive, nós podemos avaliar o tamanho da comunidade, as nossas necessidades. Precisa mais funcionário, a comunidade é mais jovem, é mais estudante, precisa mais passaporte. Enfim, nos ajuda a calibrar o nosso trabalho. E também, assim, eu acho que o governo irlandês não vai usar isso contra a pessoa, se tiver uma situação irregular ou qualquer coisa do tipo, porque tem pessoas que têm medo de preencher, né? Olha, uma das vantagens dessas coisas é que pode ser feito anonimamente, não é o ideal. O nosso censo que nós fizemos pode ser feito de forma anônima, mas não é o ideal, né? Eu acho o seguinte, né? Quer dizer, se você está decidido a morar nesse país, você tem que fazer por onde regularizar a sua situação. Quer dizer, enfim, eu não estou querendo dar opinião, dar conselho para ninguém. Eu só acho o seguinte, é que isso faz parte de uma política do governo para melhor atender seus cidadãos. Não é para perseguir ninguém. Porque se eles quisessem, eles fariam como outros países fazem, que saem batendo na porta das casas e vão perguntando. Aqui não há essa política. E eu já conversei com autoridades, já me disseram e eu corroboro isso. Não há um ânimo persecutório. Eles não estão querendo perseguir. E, na verdade, essa política e esse programa de regularização é exatamente para isso. É para exatamente facilitar que as pessoas se regularizem, né? Então, é uma proposta razoavelmente generosa. Não atende a todo mundo. Alguns se sentem injustiçados. E eu acho que esse é o espírito que está guiando a política do governo. Então, acho que participar do censo é uma contribuição importante para os bons serviços, para o Estado poder prestar bons serviços. E, reitero mais uma vez, ir para a embaixada é fundamental.